Música Viajo dentro dos teus olhos, vejo o rio do sol e o ar me seduzir Eu não conheço teus segredos, tenho tanto medo de me iludir Será que é mesmo outra chance? Será que o céu agora vai me ouvir? Meu pensamento tão distante, a sua maquia ainda manchada em mim Se é que é isso mesmo, não vou perder a calma dor Como é que é? Calma dor Não sei se é muito cedo, mas eu tenho que dizer Tira o pé do céu, mas pega o céu, mas pega o céu, mas pega o céu Sinceramente eu quero estar, aonde o vento me levará Sinceramente eu vou, pra onde eu vou, pra onde você for Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levará Sinceramente eu vou, pra onde eu vou, pra onde está o amor Que eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou Se é que é isso mesmo, não vou perder a calma dor Mais uma vez Não sei se é muito cedo, mas eu tenho que dizer Tira o pé do céu, mas pega o céu, mas pega o céu, mas pega o céu, mas pega o céu Sinceramente eu vou, pra onde eu vou, pra onde você for Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levar Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde o tempo me levaram Sinceramente eu quero estar, aonde eu vou, pra onde eu vou, pra onde você for Olha, finalização, quase um, tá uma chuta.